Onde estava Deus quando aconteceu o ataque das torres gêmeas? Onde estava Deus quando de fato uma criança apareceu morta à beira da praia? Onde estava Deus quando você estava passando por um momento tão difícil e parece que você só escutou o silêncio de Deus? Sabe onde Deus estava? No mesmo lugar quando Jesus morreu na cruz do Calvário. No mesmo lugar quando Cristo morreu, assim como Deus estava ali, Deus está em todos os lugares. Um conceito de imanência é que todas as coisas estão na presença de Deus. A Bíblia diz, e eu acredito, que uma vez os discípulos foram para Cafarnaum sozinhos, sem Jesus no barco. E certa vez Jesus agora aparece andando sobre o barco. Os discípulos achavam que eram um fantasma, estavam ali tomados de medo. E por fim, eles estavam espantados, assustados. Achavam que estavam sozinhos. Mas há um pensamento no Espírito profecia que diz que nem por um segundo Jesus tirou os olhos dos discípulos. Deus está constantemente nos olhando, cuidando da gente. Deus tem interesse em cada ato, cada pensamento, cada movimento. A lição dessa semana, domingo 7 de abril, tem pelo tema Um Salvador de Coração Quebrantado. Para você ter uma noção, quando você olha, a lição vem colocando sobre a destruição de Jerusalém no ano 70. E isso me lembra o texto de Mateus, do capítulo 24. Alguns teólogos e comentaristas vão dizer que é o Apocalipse de Mateus. Ali os discípulos estavam com dúvidas quais eram os sinais. Qual era o sinal da sua volta e quais eram, de fato, os sinais para o tempo do fim. E Jesus começa a dar ali várias orientações e instruções sobre a pergunta que os discípulos estavam tendo. E que talvez seja a nossa dúvida também. É bem verdade que quando eu olho para esse cenário, eu consigo entender que Deus muitas vezes deixa e permite acontecer algumas catástrofes, algo que talvez para você não tem resposta e Deus talvez vai responder só quando nós formos para a eternidade. E Deus deixa acontecer isso num ciclo natural. Muitas vezes, consequências do pecado. Sabe o que causa isso? Não seguir as orientações. Lúcifer, ele causou uma rebelião. Em primeiro lugar, porque não seguiu as orientações. Teve oportunidades, teve instruções. Daqui a pouquinho você olha para a nossa vida. Quantas oportunidades nós temos? Quantas chances nós temos também? E oportunidades? A Bíblia já vai dizer que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E tem muitas consequências. Muitos desastres. Muitos problemas que acontecem na nossa vida. Por falta de conhecimento e também por falta de fé. Quando eu olho para cá, eu vejo que Deus, Ele chora por você. Ele tem interesse em cuidar de você. Quando você está passando por um desafio, uma dificuldade, parece que você só ouve o silêncio de Deus. Acredite, Deus, Ele está trabalhando por você. E você precisa entender que existe uma resposta sua para que Deus também possa agir por você. E quando eu olho para a história, eu consigo entender que Jesus, Ele chora por algumas coisas. Jesus, Ele chora pela raça humana. Jesus, Ele, uma vez, quando estava indo ver o seu amigo íntimo, Lázaro, na estrada ali, Ele viu muitas pessoas dizendo, eu acredito em Deus, eu acredito em Deus. E sabe o que acontece? Ele viu muita gente dizendo isso, mas vivendo como se Ele não existisse. Jesus, Ele chorou pelo sofrimento da raça humana. Jesus, Ele chorou por pessoas que estavam discutindo porque uma era maior que a outra. Quando eu olho para esse cenário, eu entendo que Jesus, Ele chora porque Ele tem interesse que você prospere. Mas para que isso possa acontecer, você precisa começar a fazer a vontade de Deus. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais força você vai ter para se manter fiel ao meio das estratégias de Satanás. Que nós todos possamos entender que Deus, Ele tem interesse em nosso sucesso. Mas para isso, a gente precisa fazer a nossa parte. Que Deus possa te abençoar de maneira especial e até amanhã. Que Deus possa te abençoar de Deus.